O governo está tentando algumas alternativas para tentar fazer com que a lei das antenas emplaque nos municípios. Me parece já a discussão aí, inclusive, de caminhos legais para que isso aconteça. O que está se planejando? Bom, a lei das antenas foi aprovada há mais ou menos um ano e meio no Congresso Nacional e sancionada, melhor dizendo. E desde então, alguns municípios têm aderido, mas ainda lentamente, aos ditames da lei. O que a gente nota é um desconhecimento razoável entre boa parte dos municípios. Um dos motivos que tem, talvez, dificultado a lei a chamar a atenção é o fato de que a cláusula do silêncio positivo, que previa que depois de 60 dias que o município permanecesse inerte, a licença seria aprovada, essa cláusula foi vetada em função de diversas peripécias legislativas, o texto teve que ser vetado. E a lei ficou sem essa cláusula. E, na ausência dessa cláusula, o prazo de 60 dias, muitos interpretam que é um prazo impróprio. Quer dizer, um prazo impróprio no sentido de que é um prazo que não precisa ser cumprido. Existem exemplos pelo mundo, e eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, que é um país de tradição federalista, talvez até mais forte do que a nossa. Nos Estados Unidos, o mesmo problema existia, municípios não cumpriam prazos nesse tipo de licença. E o órgão regulador americano, ele entendeu, ele criou uma regra, que eles chamam de Deem Granted Remedy, que é uma regra segundo a qual, passados 60 dias sem uma decisão do município, a leitura que o órgão regulador faz em nível federal é de que a infraestrutura de telecomunicações pode ser implantada, porque o município não vê óbvio nisso. Isso gerou uma discussão judicial imensa nos Estados Unidos. Os municípios americanos, os counties americanos, eles reclamaram, foram à justiça, esse assunto foi à Suprema Corte americana, e a Suprema Corte decidiu que esse tipo de medida do regulador federal é uma medida constitucional, porque ela atua no limiar da competência federal para telecomunicações. E no Brasil, a interpretação não acredito que seria muito diferente se houvesse uma medida dessa em nível federal, seja via decreto, seja via decisão do órgão regulador, ou até mesmo um novo projeto de lei que traga essa cláusula, porque ele entende que estamos ainda atuando no limite da competência para telecomunicações. Nenhuma competência absoluta, o município não pode exercer sua competência para ordenamento territorial de forma eterna e absoluta, simplesmente não responder às licenças, assim como o governo federal não pode, de maneira absoluta, atropelar toda a regulamentação de ordenamento territorial. 60 dias é um prazo que, pelo menos do ponto de vista da Suprema Corte americana e do órgão regulador americano, 60 dias é um prazo que consegue respeitar essas duas competências. Era isso que nós previmos também no projeto de lei das antenas e é isso que a gente continua achando razoável. Você mencionou a possibilidade de uma atuação no regulador, um decreto ou um projeto de lei. Esse caminho está escolhido? O que vai escolher o caminho? Do que depende a escolha do caminho a ser escolhido para retomar esse ponto da lei? O caminho ainda não está escolhido, é um debate que ainda tem que ser feito dentro do próprio Ministério das Comunicações e assim que esse caminho estiver escolhido, isso vai ser naturalmente tornado público. Mas já existiria uma minuta de um possível decreto, pelo menos foi mencionado, que trataria desse tema e não só, inclusive pegaria uma outra questão polêmica, que seria a cobrança por algum tipo de uso de áreas nas margens das rodovias, por exemplo, direito de passagem, que ainda é um conflito municipal. A lei das antenas tem diversos dispositivos que precisam ser regulamentados. Para essa regulamentação existe uma minuta de decreto. Essa minuta de decreto, que está sendo discutida no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações, é uma minuta que pode abranger, entre outros elementos, uma previsão de uma consequência jurídica para o não cumprimento dos 60 dias. Obrigado. Obrigado.